Olá, calçado, calçado, calçado grande Não Hil toim, não合わ miners Oi joel internales, Martins aqui O расскalcado dollar, oahi joelho brasileiro Desfabilitada pela ins towers, têm de штuganas E rosto no superfírito, e rosto no superfírito Vêntro do globo Com a inscrição Com a inscrição Para fazer o que é o Keto O é o Keto é o Keto Lutardo presta Tem dois, dois, dois E o Keto é o Keto É o Keto É o Keto A CIDADE NO BRASIL